Claro, claro, muito bom. Escutem só, fiquem aqui que eu vou chamar o Léo. Muito bem, fantástico, fantástico. Finalmente uma amiga. Eu estou tão emocionada. Vamos passear muito juntas e trocaremos batons e assaremos biscoitinhos. Legal. Tá bom, tá bom, Palito. Me mostra o que é tão importante. Gente, eu não acredito. Ele é enorme. Bem que precisamos de um gigante cão vermelho no show, não é, Palito? Vocês querem um moço? Bom, então, bem-vindos à família. Aí, Palito, bom trabalho. Você sempre me ajuda. Eu adorava o vocáculo. Deu uma fã e fortuna. E estrelou-se a própria filha. Banger. O primeiro de quatro, assim como filmes para TV e até mesmo um seriado. Ah! 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 Eu sempre choro com essa história. Ninguém trabalhava melhor do que Benji. Por causa deles estão no ramo. Ah! Ah, eu ser artista é demais, não é? Ah! Tem razão. Realmente demais. Não, Márcio! Ainda bem que estamos todos nos divertindo. Sem sentir saudade de casa. Nem nada. É, certo. Certo. Ainda bem que estamos todos nos divertindo. 呀